As leis universais, os quatorze princípios que regem o universo. Muitas leis que existem nos dias atuais, foram criadas pelo ser humano, são leis imperfeitas, que sempre são revisadas, reformuladas e atualizadas. Contudo, existem algumas leis chamadas leis universais, que são perfeitas e regidas pelo todo. Estas leis universais também são conhecidas como as leis espirituais ou leis da natureza. São imutáveis, não podem ser infringidas e não fazem distinção de ninguém. Assim, elas não foram feitas pelos seres humanos. Como o nome já diz, são leis universais, criadas pelo todo, que é tudo o que é. São leis que governam a nossa vida e tudo o que há em nosso planeta. Mas antes de dar continuidade ao assunto, gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal Prosperidade na Prática 8020. E para aqueles que ainda não são inscritos, inscreva-se e sejam todos bem-vindos. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações do conteúdo postado no canal. Gratidão! A primeira lei que governa a nossa vida e tudo o que há em nosso planeta é a primeira lei da unidade divina. Este princípio é similar ao efeito borboleta, o conceito de que as pequenas coisas têm grandes consequências. Tudo no universo está relacionado a cada movimento da nossa vida. Os nossos pensamentos, ações e palavras afetam aqueles que nos rodeiam. Tudo é energia, e toda energia é uma extensão de uma fonte principal de energia, a que também chamamos Deus. A segunda lei é a lei da vibração, que estipula que cada coisa no universo vibra e se mexe segundo um modelo circular. Cada som, cada pensamento e cada imagem tem a sua própria frequência, assim como calculamos as ondas emitidas pelo sol. Podemos medir a frequência dos nossos pensamentos, desejos e emoções que nos caracterizam graças a este modelo circular. A terceira lei é a lei da ação. Ela deve ser aplicada para manifestar o que se quiser na Terra. É assim que deve agir e envolver-se em atividades que se alinham com os seus objetivos. Caso contrário, permanecerão para sempre sonhos ou puras fantasias. A fé não é suficiente se não for acompanhada da ação necessária. A quarta lei é a lei das correspondências. O mundo físico e suas leis são manifestações do mundo espiritual. O que acontece no exterior existia primeiro no interior. Esta é uma das razões pelas quais alguém que domina a sua mente pode intencionalmente criar as suas experiências físicas. Alguém que é internamente negativo, zangado, ciumento ou infeliz, reflete essa negatividade à sua volta. Pelo contrário, alguém cheio de alegria, feliz, entusiasta irá contaminar o ambiente com esta positividade. A quinta lei é a lei do karma. Essa lei afirma que nada acontece por acaso. Cada ação é acompanhada de uma reação ou consequência. Seja, imediatamente ou algum tempo depois, colhe-se sempre o que se semeia. Sexta lei é a lei da compensação. Para compreender este princípio, imagine a lei de causa e efeito, mas aplicada às bênçãos e abundância que lhe são concedidas. O bem que você faz à sua volta, regraçará sobre diferentes formas. A compensação é proporcional à sua contribuição. Pelo que, ao fazer mais do que lhe é pedido, será muito recompensado. A sétima lei é a lei da atração. É provavelmente a lei mais conhecida de todas. Pela força dos seus pensamentos, atrai coisas ou pessoas particulares para a sua vida. Tudo o que diz, pensa ou sente, atrai energias negativa ou positiva. A decisão é sua. A oitava lei é a lei da transmutação de energia. De acordo com esta lei, tem o poder de mudar de uma forma de energia para a outra, em qualquer altura. Cada indivíduo é, portanto, capaz de mudar a sua condição de vida. Além disso, os seus pensamentos positivos fazem desaparecer os seus pensamentos negativos. Concentre-se apenas no que deseja. A nona lei é a lei da gestação, também conhecida como a lei do tempo divino. Este princípio afirma que a realização de todas as coisas leva tempo. Temos de esperar antes que uma planta se transforme em uma árvore. É necessário um período de gestação antes do nascimento de uma criança. Da mesma forma, cada um dos nossos pensamentos, palavras, emoções e ações é uma semente. Décima lei é a lei da relatividade. Todos nós passamos e passaremos por dificuldades nas nossas vidas, testes que terão como objetivo reforçar a sua luz interior. Estas devem ser vistas como oportunidades que nos permitem permanecer acordados. Enquanto procuramos soluções, esta lei também lhe ensina a comparar suas dificuldades com as dos outros. Por mais dramática que a sua vida pareça ser, há sempre alguém no mundo que se encontra numa situação pior do que a sua. A décima primeira lei é a lei da polaridade. Tudo na vida tem um oposto. O frio não existe sem o calor. Não pode haver subida sem descida. Da mesma forma, não pode haver felicidade sem infortúnio. No entanto, tem total escolha do que deseja manifestar, dando-lhe a sua atenção e energia. Aquilo em que escolhe concentrar-se, irá crescer enquanto o seu posto desaparece. A décima segunda lei é a lei do ritmo. Tudo se move a um certo ritmo. Só é preciso observar a natureza para compreender isso. Neste espetacular campo rítmico, a terra gira sobre a si mesmo e a volta do sol. As marés do oceano têm um tempo para serem altas e o outro para serem baixas. Os ritmos também estabelecem as estações ou as fases de desenvolvimento dos seres vivos. A décima terceira lei é a lei das crenças. As suas emoções, as suas convicções e tudo o que aceita como verdadeiro nos seus pensamentos, torna-se uma realidade. Mesmo que algo se revele falso, a sua imaginação prevalece sobre a realidade. Se acreditar o suficiente no que está a dizer, cuidado com este princípio que pode ser limitativo. Por exemplo, alguns criminosos nunca admitem que são culpados. Agora, a última lei, a décima quarta, a lei do gênero. Esta lei estipula que tudo tem o seu princípio masculino, Yang, e seu princípio feminino, Yin, que é a base de toda a criação. Por detrás de cada grande homem está uma grande mulher. E vice-versa. O princípio masculino é assimilado à lógica e à virilidade, enquanto o princípio feminino está associado à intuição e à sensibilidade. Estes dois princípios devem estar equilibrados, porque um não pode existir sem o outro. O princípio feminino está mais firstamente na conta B та propайн-tусовosa, Então, tivemos desde Panama B. O princípio feminino está immer secund Financial nutzen parte. O princípio feminino está sempre mais embaixo, Ex insulting comentários 2